Já passou das oito. Cadê o Bob Esponja? E aí, povo frio? O quê? Fala aí, o que tá pegando? Já? Ah, bem-vindo, meu chapa. Você é o cliente mais maneiro que já tivemos. Ah, loucura, papai. Loucura. Loucura. Será que eu posso te levar pra mesa mais descolada? Não, obrigado. Eu vim trombar um cara maneiro de verdade. Ah, olha ele ali. E aí, Lulamolusco? Ah! Você tá com ele? Sim, ele está comigo. E ele é meu, meu... melhor amigo. Vocês ouviram o cara, pessoal. Ele é meu melhor amigo. E aí, sacaram isso? Aí, Bob suave. Por que você não canta pro pessoal uma de suas músicas bem maneiras? Ah, não. Meu chapa é melhor não. Então, tá bom. Acho que só um pouquinho. E daí, vocês vão tirar o chapéu. Um, dois... ... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Finalmente, eu fui aceito... Vai, anda logo. Japa, isso foi tão legal que abalou todas as estruturas. Você tem que cantar mais pra nossa galera. Vai, não deixa a gente querendo mais. Você foi tão bacana que... Desculpa, cara. A gente tem que vazar, sacou? É, a gente tem que espalhar mais alegria, galera. Mas vamos voltar amanhã à noite pra abalar as estruturas de novo. Valeu, Dr. Lula Molusco. Foi tão legal ser maneiro por uma noite. A gente vai continuar maneiro todas as noites, mesmo que faça mal. Sacou, meu chapa? Tá bom, melhor amigo. Só temos que garantir que a falha entre seus dentes fique fechada. Diga... Diga... X... Tá preparado, meu chapa? Amigo, eu nasci pronto. Suave. Muito suave. Essa próxima música vai pra todas as... Cimento. É com você, Lula Molusco. Eu vou começar este solo com uma nota aguda. Eu sabia que ele cheirava mal. Eu sabia que ele cheirava mal. Eu não posso mais ser maneiro aqui. O Bob Esponja também não pode. Ah, legal. Ei! Minha falha voltou!